Tem mesmo... Ah não tem! Passar uma vaga, eu tenho que pagar a gazoleira agora Pagará uma vaga, a gente vai derrubar Vai dar uma vaga pedra aí, tem uns corrigalhinhos Uh, 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 uh Uh, uh! Uh, uh! Um surfamento, um surfamento Ah, mas um aqui? Quebrou o caldo? Uh, 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 uh! Obrigado.